Oi pessoal, meu nome é Daiane, eu sou maquiadora e hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra você que acompanha o programa Tudo de Bom. A minha dica hoje é sobre automaquiagem e hoje eu vou te ensinar a aplicar de forma correta o contorno, o blush e o iluminador. Eu recebo diariamente perguntas das minhas amigas, minhas clientes perguntam também. Daiane, como que eu faço pra aplicar de forma correta esses produtos, pra que eles apareçam na maquiagem, né? Se eu tô em casa, eu quero fazer isso sozinha. Como que eu faço isso? Então hoje eu tô aqui pra te ensinar. Como vocês podem ver, eu já fiz a minha pele, já preparei a minha pele, passei o batom, máscara de cílios, tudo certinho. Então eu vou tirar o óculos pra poder ficar mais fácil. Se você tem uma paletinha de contorno, ótimo. Se você não tem, você vai precisar de um pó, um pouquinho mais escuro pro tom da sua pele, pra gente poder fazer esse tipo de trabalho. Então, uma das dicas é, você vai pegar o produto e você vai tirar o excesso. Você não vai simplesmente pegar e aplicar na sua pele, porque senão vai manchar a sua pele e a gente não tem isso. Feito isso, você vai fazer aquela boquinha de peixe, que eu costumo falar assim, ó. Quando a gente faz esse movimento, a gente consegue ver claramente a marcação que a gente quer fazer na nossa pele. Então, feito isso, você vai arrastar o produto. Você não vai dar batidinhas e nem fazer movimento circular, você vai só arrastar o produto, depositando ele. Feito isso, a gente vai pro outro lado e a gente faz a mesma coisa. A gente pega outro pincel, agora a gente vai aplicar o blush. Peguei minha paletinha de blush. Agora é outro movimento que a gente faz. O primeiro foi assim. Agora já o segundo, a gente faz aquele leve sorrisinho. Tá vendo que a nossa maçã do rosto fica mais realçada? Então, é nessa área que a gente vai aplicar o nosso blush. Conseguiram ver a diferença? Agora, o iluminador, onde muita gente tem dúvida sobre como aplicar o iluminador. Ai, dai, eu passo em cima do que eu passei, eu passo em cima do blush, em cima do contorno. Não. Você vai aplicar acima do blush. O iluminador nessa área aqui, ó. Vocês conseguem ver? O contorno nessa área, o blush nessa área, o iluminador acima do blush. Do outro lado é a mesma coisa. Eu também gosto de pegar com o dedo mesmo. Peguei um pouquinho do iluminador e eu apliquei na pontinha do nariz. Assim, dando umas batidinhas assim. Isso dá o efeito de que o nariz é menor, que o nariz tá mais fino. E eu gosto muito. Vocês gostaram? Tchau. 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 Tchau.